Nos momentos finais da maratona de 12 horas, a afabilidade ensaiada de Ken Starr começou a desaparecer, especialmente quando o promotor especial ouviu perguntas incômodas de David Kendall, o advogado do presidente Bill Clinton. Antes de Starr deixar a comissão de justiça, a clique republicana não dispensou os aplausos de pé, certa de que o promotor havia se saído bem na sua jornada. Mas já na manhã de sexta-feira, começaram a chegar as más notícias. Sam Dash, assessor de ética do promotor especial, pediu demissão do cargo. Dash, criticado por cobrar 400 dólares por hora para trabalhar na equipe de Ken Starr, havia exortado seu chefe a não ir ao Congresso. Na carta de demissão, Dash acusa Ken Starr de passar dos limites, tornando-se um defensor agressivo do impeachment, quando o seu trabalho deveria ter sido apenas o de reunir informações de maneira objetiva. Na porta de casa, Starr defendeu sua linha de trabalho, lamentou a perda da cooperação de Sam Dash, mas não ousou criticar o seu agora ex-assessor. Por outro lado, se Ken Starr achava que conseguiria se reabilitar perante a opinião pública com seu depoimento, o tiro saiu pela culatra. Uma pesquisa da rede CBS de televisão revelou que o público continua tendo uma impressão bastante desfavorável do promotor, ainda que, entre uma pequena parcela dos anteriormente indecisos, Starr esteja sendo visto com mais simpatia. Quanto à investigação realizada por Ken Starr, a mudança foi menor. 60% continuam achando que ele foi tendencioso e apenas 34% acreditam na sua imparcialidade. Enquanto isso, 55% dos entrevistados ainda acreditam que o processo de impeachment deva ser abandonado. Na Ásia, Bill Clinton não gostou de saber que o seu advogado, no caso Paula Jones, havia sido intimado a depor. Clinton disse que a intimação de Robert Bennett é sem precedentes e que não sabe de nenhum caso onde o advogado do acusado tenha sido intimado a depor. Além de Bob Bennett, vão depor o confidente Bruce Lindsay e duas pessoas ligadas a Kathleen Willey, uma ex-voluntária que acusou Bill Clinton de apalpar o seu corpo sem a sua permissão. Os depoimentos, inicialmente a portas fechadas, ocorrem na semana que vem. Claudio Lessa, CBS Brasil, Washington.